Bom, o Ministério da Cultura promoveu hoje o encontro para debater as políticas culturais e a herança da África na formação da sociedade brasileira. É o Diálogos Culturais África-Brasil-Caribe-Diáspora, evento que faz parte das celebrações do Novembro Negro. A repórter Gabriela Noronha está ao vivo no Centro Cultural Banco do Brasil aqui em Brasília e traz as informações pra gente. Boa noite, Gabi. Como foi o evento? Boa noite, Ana. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, o evento ainda não acabou. Neste momento, acontece o encerramento da cerimônia com o show do cantor e compositor Matheus Aleluia. A gente veio aqui pra fora, a gente está na parte externa aqui do CCBB, porque lá dentro ainda está rolando aí esse show. E olha, a cerimônia aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil faz parte das celebrações do Mês da Consciência Negra. O evento hoje reúne representantes do governo federal, das embaixadas dos países envolvidos, também artistas, diplomatas e membros da sociedade civil. A gente lembra que o dia 20 de novembro foi escolhido como o dia da consciência negra, porque marca a morte do líder quilombola zumbi dos Palmares. A data tem o objetivo de destacar o protagonismo da luta dos ex-escravizados por liberdade, além de promover a reflexão para as questões raciais. E durante todo o mês de novembro, o governo tem promovido aí uma série de ações. E no último dia 20, o presidente Lula assinou o segundo pacote pela Igualdade Racial, que é um conjunto de 13 ações, apresentado também pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que está presente hoje aqui no evento. E esse conjunto de ações aí também, em parceria com outros 10 ministérios e órgãos federais. E o presidente Franco falou sobre as medidas e também sobre a importância de reconectar e valorizar a cultura afro-brasileira. Vamos assistir. Todas as políticas fazem parte de um pacote de políticas apresentadas pelo Ministério, assinadas pelo presidente Lula e elaboradas em parceria com mais de 10 ministérios para garantir o direito à vida, educação e inclusão, à terra, memória e à reparação. Um país que se conecta à sua cultura, memória e herança africana é um país mais potente, criativo, justo e desenvolvido. A experiência da população negra em diáspora é muito semelhante em qualquer lugar do mundo, sobretudo na América Latina e Caribe. Que o nosso diálogo avance e a nossa irmandade afro-diaspórica nos faça construir uma região e um mundo que promove a equidade étnico-racial, reconhecendo e valorizando nossa cultura e nossa memória. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, também está aqui no evento e falou durante a cerimônia, destacando aí a importância do mês da consciência negra e também falou sobre as ações que o governo está promovendo para o intercâmbio artístico e cultural entre Brasil, África, Caribe e países da diáspora. Vamos assistir. Acreditamos que qualquer iniciativa só terá sucesso se forem criadas de maneira verdadeiramente coletiva. Queremos que hoje simbolize esse novo momento de reconstrução do laço entre nossos países, nossas comunidades e nossa ancestralidade. Reafirmamos nossa responsabilidade em implementar e executar políticas culturais que são guiadas pela reparação histórica da desigualdade e da opressão, pela troca justa e verdadeira colaborativa, colaborando para que nossas potencialidades se ampliem, respeitando nossa diversidade. E olha, em um momento muito especial aqui do evento hoje, esse momento foi quando a ministra da Cultura, Margarete Menezes, entregou o título de embaixador da cultura brasileira ao ator, cantor e compositor Seu Jorge. De acordo com o Ministério, o título reconhece a destacada e importante trajetória do cantor nos diferentes campos das artes. E a homenagem foi criada nesta segunda-feira por meio de um ato publicado no Diário Oficial da União. Vamos ver um pouco do discurso do Seu Jorge de agradecimento ao título recebido. Esse é um momento pessoal meu muito feliz, mas deixo aqui também meu compromisso com o país, com a diáspora, com a cultura e com essa ponte que cada vez mais a gente entende que ela vai ficando sólida e é uma necessidade dessa aproximação do Brasil através da sua cultura e da sua expressão com os países da África e os países do Caribe.